Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é uma segunda-feira por aqui, eu estou sozinha em casa. A Melissa tá na escolinha e meu marido foi trabalhar em Esqueira Campus. Então hoje eu decidi vir aqui gravar e mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de segunda-feira. Já que final de semana eu não tenho muito costume de ficar limpando e organizando a casa. Realmente eu gosto de deixar o final de semana mais pra curtir em família. Então acaba que a segunda-feira começa assim e a casa é um pouco suja, meio desorganizada, né? Então eu tô tentando manter uma rotina assim, de pelo menos começar na segunda-feira botando as coisas em ordem. Pra ir tentando manter a casa, né, organizada na medida do possível, é claro, porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas eu vou tentando fazendo aquilo que realmente eu consigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, bora lá acompanhar o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu começo fazendo é ir guardando as louças que estavam secando ali no escorredor pra desocupar e pra eu poder lavar as louças que a gente sujou ali no café da manhã. Então é isso, bora lá acompanhar o seu like e se inscreva no canal. Então é isso, bora lá acompanhar o seu like e se inscreva no canal. Um costume que eu aprendi com minha avó foi sempre começar lavando a louça pelos copos e xícaras. Na época eu nunca me interessei em saber porquê, mas hoje eu entendo que você começando dessa forma, você nunca vai tomar água ou um café num copo com cheiro de gordura porque você começou a lavagem da louça pelos pratos e panelas. Então essa foi uma regra que eu aprendi com minha querida vózinha e que eu levo isso pra minha vida. Tchau! E na lavagem da minha panela de pressão de inox eu gosto de usar vinagre de álcool 6% e também o sif que eu acredito que ajuda a dar bastante brilho e também tirar aquelas manchas que ficam dos alimentos. Música Uma coisa que eu sempre faço também é tirar essa borracha de vedação da panela de pressão pra poder lavar bem, porque quando você lava ela direto ali na tampa, sempre fica algum resíduo. Música Sempre gosto de finalizar a limpeza da pia com um produto multiuso. Nesse vídeo eu usei o Veja Campestre porque deixa um cheiro bem gostoso. Depois de limpar a mesa ali com o multiuso, eu gosto de vir depois com outro paninho microfibra seco pra poder finalizar a limpeza. Aqui em casa eu tenho bastante desses paninhos porque eu acho super úteis, pois limpa muito bem e não soltam fiapos. Música Assim que eu finalizei a organização da cozinha eu fui lá pra sala, comecei ali dobrando a nossa mantinha que eu gosto sempre de manter ali no sofá pra ficar mais fácil porque a noite sempre dá uma esfriadinha. Música Hoje eu não vou trocar o tecido do sofá porque ele ainda está bem limpinho, como eu troquei a semana passada. Então eu só vou dar o mesmo ajeitadinho aqui pra deixar o sofá mais arrumadinho. Música Então como hoje estou fazendo apenas uma manutenção de limpeza, decidi passar uma escova umedecida com água apenas pra poder tirar o pó e alguns farelinhos de bolacha que a minha filha costuma comer ali na poltrona pra conseguir ir mantendo o sofá limpo até eu poder fazer uma limpeza mais pesada. Música Assim que eu finalizei a arrumação da sala eu já fui para o quarto. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu já tinha arrumado a cama e dado uma organizada ali. Então hoje eu vou apenas varrer só mesmo pra ir mantendo a limpeza. Música E na sala eu varri o tapete também no chão. Hoje eu nem tirei o tapete, realmente foi só pra tirar aquela sujeira mais em volta mesmo. Aí pra o dia que eu for fazer uma faxina, aí eu consigo tirar o tapete pra fazer uma limpeza mais detalhada, né? E esse dia, gente, tem chovido bastante por aqui, então eu não tenho conseguido lavar meus tapetes. Então estou mesmo mantendo assim uma limpeza meio superficial, né? Até quando o tempo der uma encheada boa aí pra eu conseguir lavar esses tapetes. E precisa aí de uns dias bons de sol, senão não seca com cheirinho gostoso, né? Música Música Nos dias que eu faço a manutenção de limpeza, eu tenho o costume de organizar todos os cômodos primeiro e depois pra finalizar eu venho varrendo tudo. Música Música Então agora eu vou começar a limpar o banheiro, então retiro tudo que tá no chão, o tapete, a lixeira. Então eu começo higienizando o vaso, aqui eu usei a mistura metade água e outra parte água sanitária. E escovei o vaso, né, com a minha escova ali que eu tenho um dispense ali com o produto. Que ajuda a higienizar. E também apliquei ali na pia essa misturinha pra ajudar a desinfetar, né? Porque essa parte ali da pia, pra quem não sabe, ela tem muito mais bactérias e vírus do que o próprio vaso sanitário. Por causa da nossa saliva, secreção nasal. Então por isso que é importante sempre tá ali passando produto pra desinfetar a pia. E agora eu estou ali limpando o box, usando um paninho microfibra, umedecido com vinagre de álcool 6%, pra retirar aquelas manchinhas de shampoo, de sabonete que vai ficando, né? Música Então eu usei esse mesmo paninho que eu estava ali limpando o box pra limpar o vaso e tirar aquela misturinha que eu deixei agindo ali. E com outro paninho umedecido, eu usei pra ir limpando ali os objetos e também pra retirar aquela misturinha que eu havia aplicado. Como estou fazendo essa manutenção de limpeza, então só vou passar um pano ali no chão. Aqui joguei o desinfetante puro direto no piso mesmo. Então eu usei essa da marca Pinsol de Lavanda, pra poder desinfetar essa parte ali de dentro do box e também deixar um cheirinho bem gostoso. Música E como o chão estava bem sujo, então eu precisei usar as mãos pra conseguir tirar a sujeira com o pano. Música E como o tapete ainda estava limpo, eu decidi usar o mesmo. Só troquei ali a toalha de rosto, porque realmente estava bem suja. Música Então eu decidi passar um pano ali no chão da cozinha, porque realmente é um lugar que suja bastante, porque respinga ali a água, sujeiras de alimentos. Então é um ambiente que a gente tem que estar passando pano com mais frequência. Música Enquanto eu estava organizando e limpando tudo lá dentro da casa, minha máquina já havia ali terminado de lavar as roupas. Então eu fui lá pra fora retirar a roupa da máquina pra poder estender. Música E apesar de estar o tempo nublado, mesmo assim eu quis lavar a roupa, porque esses dias tem chovido tanto, que se a gente espera dar sol, a roupa suja só vai acumulando. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lavei esse paninho de pia. Deixei secando aqui na janela mesmo. Então eu organizei. Guardei as coisas que precisavam ser guardadas. E aqui o chão. Eu passei um pano. Porque a cozinha sempre suja um pouco mais. E o banheiro, gente. Como eu mostrei pra vocês aí. Limpei aqui o box com o vinagre de álcool. Então, né? Só pra manter ele limpinho até eu poder lavar ele. E higienizei aqui o vaso, a pia. Passei um pano no chão. Porque o chão tava bem sujinho. Então aqui foi feita essa manutenção. Pra manter ele limpinho. Até eu conseguir lavar o banheiro. E pra cá, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas eu já tinha dado uma organizada aqui nos brinquedos da minha filha. Aqui a gente vai praticamente jogando tudo dentro dessas caixas aqui. Porque não tem muito espaço, né? Mas pelo menos não fica tudo espalhado. Então aqui eu tinha dado uma varridinha nesse tapete. Varri o chão, como eu mostrei pra vocês. E a sala foi praticamente também uma arrumaçãozinha, né? Que eu organizei as almofadas, né? E dei uma varridinha aqui no tapete, no chão. Então, foi basicamente isso. E no nosso quarto ficou assim, né, gente? Organizado. Limpinho. Aqui foi só varrido. Aí no dia que eu for fazer uma limpeza mais detalhada. Aí eu passo um pano, né? Mas ficou assim. Limpinho e cheirosinho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Pois eu sempre trago vídeos relacionados a cuidados da casa, faxina, tá bom? Então é isso, gente. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!